Fala aí, não foi possível concluir a operação com êxito porque o arquivo contém um vírus ou software possivelmente indesejado Esse é um erro muito chato que pode estar acontecendo com vocês, acabou de acontecer comigo aqui E eu vou estar mostrando para vocês como é que vai resolver Isso aqui é o antivírus que está bloqueando Então a gente vai resolver como? Desativando o antivírus E como você vai fazer isso? Vou explicar aqui, dar um okzinho aqui Então a gente vai vir aqui em configurações Dar um enter Vai ali ó, proteção Configuração de segurança do Windows Está aqui, segurança do Windows Proteção contra vírus e ameaças Vocês vão abrir Vai lá embaixo, configuração de proteção contra vírus e ameaças Aqui embaixo E você vai clicar em gerenciar configurações Então vendo que está tudo habilitado, você vai ter que desabilitar Eu sei que isso aqui é um pouco prejudicial Mas eu imagino que você tenha certeza que esse aplicativo que você está baixando aí Não é um vírus Então se você tem certeza que não é um vírus Então você pode vir aqui e fazer isso Porque é só um bug que está acontecendo com o teu antivírus Ele está reconhecendo de uma forma, mas não é um vírus Então você vai vir desativar Ficou tela preta aí Porque ele pediu administrador para desbloquear Vai desativar tudo Pronto, desativado Beleza Se você for tentar abrir o aplicativo Que o meu caso é esse aqui Forte Client É um VPN que eu estou tentando instalar Você não vai conseguir Então você vai precisar fazer o que? Você vai ter que baixar de novo Então você vai vir aqui e fazer o download de novo E eu indico para você fazer alguma coisa Quando você vem aqui no download Você muda alguma coisa aqui Porque se você botar o mesmo nome Talvez debug de novo Então eu vou botar uns numerozinhos aqui no final Beleza Aqui no nome do aplicativo Que eu estou baixando Salvar Salvou Bom, agora vamos ver se eu consegui abrir Olha lá Agora a gente pediu administrador para abrir Sim Pronto Abriu o instalador Então aqui eu estou com o instalador aberto Era o mesmo aplicativo que eu estava tentando instalar anteriormente Lembrando Volta Agora você vai conseguir abrir Volta E ativa tudo de novo Não vai dar de maluco Ficar sem o Teu Proteção contra antivírus aí Beleza? Bom, o vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Eu estou sempre trazendo algumas coisas bacanas Vídeos sobre o meu setup e tudo mais Então Valeu Espero que tenha te ajudado Deixa o like aí se te ajudou E comenta aí Como é que foi a tua experiência Tamo junto Um abraço Eu sou do Senna Falou E é nóis E é nóis E é nóis